Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre Overwatch, vamos falar sobre a Moira. Nos últimos dias, quando a gente aqui da Central posta um vídeo sobre Overwatch, e nem precisa ser de Overwatch pra isso acontecer, quando a gente posta um vídeo de notícia sobre outro jogo no Central Point, ou a gente faz qualquer outro vídeo, muita gente tá vindo nos comentários perguntar uma coisa que não quer calar, que é a data de lançamento oficial da Moira. Vocês tão perguntando muito nos comentários, eu me senti na obrigação de fazer esse vídeo aqui pra vocês hoje. Após o anúncio da Moira na BlizzCon, feita pelo Jeff Kaplan, ela, alguns dias depois, né, porque eles tinham que manter a exclusividade do novo herói lá pro BlizzCon, pra quem pagou, né, e poder testar lá em primeira mão, e depois disso, alguns dias depois, eu acho que dois ou três dias depois, eles lançaram a Moira no PTR, que é o servidor de testes, pra todo mundo que joga Overwatch ter a possibilidade de entrar lá no servidor de testes e testar as habilidades dela, ver como é que funciona a mecânica do herói. Bom, e pelo fato da Moira já estar há uma semana no PTR sendo testada, e dá pra ver que ela é um personagem que não tem tantos bugs, e também não vai precisar de tantas mudanças de balanceamento, tanto no ataque como na defesa, ela parece ser um herói que já está mais ou menos balanceado com o jogo, pode entrar nas partidas já, eu acho que ela não vai ficar mais muito tempo lá no PTR. Bom, e eu vou falar pra vocês que eu acho que a Moira vai vir pro servidor oficial amanhã, dia 14. Hoje é segunda-feira, e amanhã dia 14 vai ser terça, que é o dia geralmente que a gente tem atualizações de chegadas novas no Overwatch. Sempre quando lança um evento, vem algum mapa, hero, eles sempre lançam na terça-feira, e raramente eles lançam na quinta-feira alguma coisa. É mais provável que seja amanhã dia 14, do que dia 21, por exemplo, semana que vem. E eu vou explicar pra você o porquê. O Overwatch vai ficar de graça dia 17, que é sexta-feira, até segunda-feira dia 20. Bom, e o que isso tem a ver com o lançamento do novo herói? Galera, eles não vão colocar o Overwatch grátis se a Moira não tiver no jogo, porque provavelmente a galera que vai testar o jogo, eles também querem saber sobre o novo personagem. Então a possibilidade do herói vir amanhã é muito grande, e eu tô achando sim que vai vir amanhã. Geralmente, quando é atualização assim, a gente nunca erra, a gente sabe mais ou menos quando a Blizzard vai lançar as atualizações, e provavelmente vai ser amanhã que chega o novo herói dos servidores oficiais. Finalmente, quem joga no Xbox One e no PlayStation 4 vai poder testar o herói, já que não é possível você testar no PTR quando você joga no console. E outra evidência muito legal é que na promoção, que diz que o Overwatch vai ficar de graça, ali diz que você vai poder testar 26 heróis. Ou seja, o Overwatch tem 25 heróis. O herói 26 é a Moira que não está no jogo ainda. Então é óbvio que se eles colocaram que você vai poder testar 26 heróis, é porque a Moira vai chegar nos próximos 3 dias. Até sexta-feira ela chega. E como as atualizações acontecem sempre, mais ou menos terça-feira, a Moira tem possibilidade gigante de vir amanhã. Já vou emendar aqui e falar sobre o novo mapa. Galera, o novo mapa do Overwatch, eu não sei quando vai vir, eu acho que não vai vir junto com a Moira. Por quê? Eles não colocaram no servidor de testes ainda para a gente testar. A Blizzard World é um mapa que não entrou para teste, então provavelmente eles não vão colocar no jogo agora. Talvez chegue antes do Natal. Pode ser que seja uma atualização antes do Natal ou chegue junto com o evento de Natal. Mas isso é papo para outro vídeo que eu vou fazer sobre o Natal e eu falo também sobre a Blizzard World. Bom, se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, eu estou indo nessa. Fui!